O lixo continua a ser problema na cidade de Rolândia, mas em alguns bairros, como no Jardim Padre Ângelo, a situação é mais crítica. Hoje, novamente, recebemos reclamações no programa Comunidade. É que eu queria fazer uma reclamação aqui do Poço de Santiago. Do Poço de Santiago, pode falar, Ana. É que eu moro aqui e a gente está muito contente porque tem um poço no bairro, né? Só que não tem muro e o povo joga lixo, o cachorro vira o tamborzinho de lixo e fica aquela bagunça. E tem gente que joga até criação morta ali no Poço e eu frequento a ATI. Então eu vejo ali, sabe? E também o Poço ali por dentro precisava de uma boa pintura porque está muito embolorado. No local, é possível observar que tanto ao lado do Poço de Saúde quanto ao lado da escola municipal do bairro, existe o acúmulo de lixo. Ali, a prefeitura colocou no total três caçambas, mas já estão transbordando de lixo. Uma moradora falou que a população não tem consciência sobre a situação. De acordo com ela, há cerca de uma semana o local foi limpo, mas já está novamente imundo. Ah, tem sido ruim porque o povo joga lixo e a prefeitura limpa. Mas o povo não tem que pensar assim, não vou jogar lixo, preservar, limpinho, natureza, que é um patrimônio nosso mesmo. Só que a prefeitura limpa e estão acabando de limpar e eles estão jogando. Porque aí não adianta nada a prefeitura limpar e jogar lixo. E se vocês verem, tem lixo aqui, tem lixo mais lá pra frente. Nós já demos uma limpada ali, botamos umas placas pra o povo não jogar lixo. Há alguns respeitos e alguns não. Vocês mesmos, moradores, colocaram as placas, deram uma limpeza ali no local? Uma limpeza ali, porque uma que os índios tinham vindo. Isso é uma coisa também que a gente não gosta, mas tem que aceitar, né? A gente limpamos, deixamos limpinho, carpiro. Eu não que eu trabalho, mas as vizinhas fez isso, né? O que eu pude, eu ajudei um pouquinho, né? Só que limpa, daqui um pouco você vai lá ver, já está tudo sujo de novo, cheio de lixo. O povo joga lixo de cozinha, de banheiro, lixo do quintal. Às vezes a caçamba está vazia. Em vez de pegar e falar assim, não, vou jogar dentro da caçamba, joga do lado da caçamba, joga sofá, garrafa, de plástico, roupas velhas, sapatos velhos. Todo tipo de lixo. É, animais mortos, joga ali. Então, assim, era bom se o povo, assim, né, pensasse, ó, não vou jogar lixo, né? Vou deixar limpinho aqui, que é uma coisa nossa mesmo. Porque é feio, você vê uma pessoa de fora, vem, olha e fala assim, olha que sujeira que está esse bairro. Ainda mais que é um local próximo, é uma área bonita, o lago que tem aqui. É, devia deixar bonito, né? Porque tem o lago, né? Muitas pessoas vêm pescar, a gente de fora, né? Então, deveria não jogar lixo, né? Fazer igual nós fazemos, nós não jogamos lixo. E se às vezes acontece jogar algum lugar de árvore, nós jogamos lá embaixo, para não ficar aqui. Ou em cima da caçamba, que é o mais certo, né? De acordo com Ismael Martins, secretário de Infraestrutura, é necessário a colaboração da população para manter o local limpo. Mas que a Prefeitura tem ido periodicamente realizar a limpeza do local. A última limpeza ocorreu há cerca de 10 dias, no dia 26 de maio. O mesmo informou que irá programar novamente a limpeza para a próxima semana. O mesmo informou que irá se inscrever no canal.